Juro que eu não sei se estás feliz porque eu não estou bem Eu sei que falhei e dessa dor eu já estou refém Pensava que conhecia o amor mas só me enganei Não é presente, é ser presente e não fui o best girl Amanhã pode ser o último dia de vida Então a vida ensina que quando tens valoriza Diz o que rio sem te mostras mas sem mentira Se não tivesse aqui essa vida é uma utopia És a flor que um dia alguém pensa em regar Eu sou a verdade que muitos custa acreditar Somos um pro outro ar pra respirar Uma hora sem dia meu baby já estou sem ar Qualquer confiança pode ser a última E essas lembranças podem ser as únicas Mas do teu lado eu quero estar Até o mundo acabar Até o som raiar Qualquer conversa pode ser a última Essas lembranças podem ser as únicas Mas do teu lado eu quero estar Até o mundo acabar Até o som Eu não quero me perder deste teu olhar Não quero viver preso sem poder te abraçar Eu vi o destino e ainda muda alguma coisa Por nós quer falar Cruzar nossos caminhos para nunca mais nos separar Hoje eu tenho os olhos bem abertos e ver como aprendi Demorei para perceber que o que eu quero esteve sempre aqui Quero esse teu sorriso para mim Estar na tua mente como no rosto Estar na tua cicatriz Essas lembranças podem ser a última Essas lembranças podem ser as únicas Mas do teu lado eu quero estar Até o mbaka bat Até o som Vídeo Oh yeah Vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto